Fala galera, Rolandinho na área e hoje eu vou começar aqui no canal uma série nova chamada Sala da Mista Onde eu comento as coisas da semana que eu gostei, pode ser uma série que eu tô assistindo, uma banda que eu lembrei, ou que eu ouvi Enfim, notícias, eu vou juntar tudo, fazer um vídeo só e esse é o primeiro episódio, então vamos lá Eu comecei a reassistir Avatar e a Lenda de Aang, que é um desenho americano, mas num estilo meio anime, só que bom, né? Desculpa gente Um desenho americano, tá? E muita gente que curte anime não assiste Avatar porque acha que é um desenho bobo de criança, não tem aquela pegada de anime mais séria Estão enganados porque a história é muito foda, tem personagens muito bons, tem cenas de luta muito legais É o meu desenho animado preferido, com certeza, então recomendo pra vocês que não assistirem, correrem e assistirem Tem no Netflix, obrigado Netflix Avatar, antigamente eu lembro que eu tinha que comprar os DVDs tipo no mercado livre, tem aqueles DVDs pirata que quebrava Acho que não é legal falar isso, né? A respeito de pirataria Porque eu já era o cara do Nintendo Wii que pirateava as coisas e agora eu vou falar que comprava DVD pirata Talvez eu vá preso, talvez eu vá preso, ok, tudo bem Fizeram um outro desenho que é a continuação da parada, entendeu? Primeiro a lenda de Aang tem 3 temporadas E depois agora começaram a lenda de Korra, que é a outra Avatar, que também vai ter 3 temporadas Não sei quantas temporadas vai ter, mas já tá na segunda temporada E reassistindo, eu lembrei de algumas cenas engraçadas, eu tô na primeira temporada ainda, tá? Então assim, eu ainda vou fazer um vídeo só sobre Avatar no meu canal, que eu acho que tem muita coisa pra falar Mas por enquanto, eu vou contando pra vocês coisas divertidas que eu lembrei Hã? Coisas divertidas que eu lembrei Roda o VT? Não, não tem VT Ok, tudo bem, não roda então Quem assistiu Avatar com certeza vai lembrar daquele velhinho que ficava sempre em pontos muito estratégicos das cidades Vendendo repolho Meus repolhos! Só que muito mais legal do que a minha voz escrota Ah, meus repolhos! Uma outra cena que eu separei é quando o Aang enfrenta pela primeira vez um monstro espiritual lá numa aldeia E aí a Katara e o Sokka vão, né, dar uma mensagem de apoio pra ele, de incentivo pra ele enfrentar esse desafio tão complexo Eu acho que você consegue, Aang É... vamos ser devorados por um monstro espiritual Tem aquela cena clássica... não é clássica Essa outra cena acontece quando o Aang e a Katara vão treinar pela primeira vez a dobra d'água E aí eles encontram um lago, uma cachoeira, né E o Sokka vira e fala assim Quer dizer que vocês vão ficar se divertindo Enquanto eu limpo a sujeira dos dedos de um monstro de 300 toneladas E aí o Aang vira e fala Sujeira e insetos Sujeira e insetos Sujeira e insetos No episódio da tempestade o Sokka vai trabalhar pra um pescador E aí eles acabam enfrentando uma tempestade E aí num momento de angústia e terror Tu jovem demais pra morrer Eu não sou, mas também não quero Bom, então aguardem o vídeo só sobre Avatar Que é um dos meus desenhos prediletos Mas se você ainda não assistiu, corra assistir Porque é muito, muito foda Eu assisti recentemente O Lobo de Wall Street Que é o novo filme do Martin Scorsese Tem o DiCaprio no elenco Tem o John Hill Que fez o Superbad Vocês devem lembrar desse filme E é um filme que tá fazendo muito sucesso Eu assisti e achei muito bom Tem muita coisa legal no filme Até pra refletir Mas é um filme divertido de assistir de uma maneira geral Tem cenas muito engraçadas Inclusive o DiCaprio faz um papel aqui Que ele tem que ter muita entrega corporal Tem uma cena que ele faz uma dancinha Que é hilário Dança, dança, dança Eu não vou dançar Isso aqui é mais legal ainda É mais legal ainda Vá no cinema Porque se você achou isso aqui da hora Você não viu o DiCaprio fazendo Ele é mais bonito que eu Dança melhor É mais rico também Mais bem sucedido Mas um monte de outras coisas O Instagram dele bomba mais que o meu Dá pra fazer um paralelo muito fácil Com o Curtindo a Vida Doidado Quem falou isso foi o Bruno Bock Meu amiguinho do Chacota E ele falou Meu, é muito parecido com o Curtindo a Vida Doidado Porque no Curtindo a Vida Doidado Eles pegam a Ferrari do pai do cara Pra dar rolê E também tem o carro fera lá na... Carro fera? No Curtindo a Vida Doidado Eles tem a Ferrari do pai do cara Que eles roubam E ele também tem um carro fera Fera de novo? Quem que fala fera, meu? 1940 aqui O DiCaprio no elenco Mais uma galera muito fera Caralho! Vou ficar falando fera agora? Nessa porra? Vou matar todo mundo nessa merda Foda, foda Fodido Muito legal Muito legal Muito legal É, o cara fala olhando pra câmera assim Explicando as coisas pro público Que nem no Curtindo a Vida Doidado Eles faziam E que nem no House of Cards Eles fazem também Então é como se fosse um Curtindo a Vida Doidado Só que em versão 2.0 Aí Com uma galera um pouco mais rica Não é a primeira vez Que o DiCaprio trabalha com o Scorsese Ele já fez o Aviador Fez os Infiltrados Fez a Ilha do Medo Fez Deixa eu conferir aqui a minha cola Gangues de Nova York Esses quatro filmes E agora o quinto filme É o Lobo de York Street Diferente do Jonan Hill Que aceitou ganhar um salário mínimo Cara Pra trabalhar no filme Ele ganhou 60 mil dólares Ao todo Enquanto o DiCaprio Ganhou 10 milhões de dólares Só pra vocês entenderem aqui A diferença Então o cara ganhou pouco Se você considerar que ele tá participando De um filme do Scorsese Ele dizia em várias entrevistas Que pagaria pra trabalhar No filme do Scorsese Tá aí trabalhou E fez um papel muito foda O gordinho manda muito bem É muito engraçado Ele é um gordo louco Ele usa crack Spoiler A pior coisa que aconteceu essa semana Foi que começaram a jogar Essa merda desse Flappy Bird Que é um aplicativo Pra iPhone e Android Algum gringo começou A postar gameplay disso Aí a galera no Brasil Começou a jogar também Começaram a falar disso no Twitter Eu baixei essa merda Desse aplicativo Que é basicamente Que eu vou até mostrar Repara Que esse passarinho maldito Ele tá voando retinho Ele sabe voar Voa bem pra caramba Tá voando Aí se apertou na tela Ele começa a se comportar Que nem um pedaço de bosta Olha lá Eu tô indo até bem Tá vendo Você vai clicando Ele bate e morre Eu vou colocar o som Pra vocês entenderem A aflição Olha lá Você pode reparar Que ele cai Que nem um pedaço de chumbo Filho da puta E na hora que ele bate No cano Ele não faz um barulho Tipo passarinho Tipo Faz tipo Essa merda Fiz 35 nessa bosta Tô me achando um deus Todo mundo que faz mais de 35 É tudo mano de filho De uma puta Eu quero que vocês morram todos Queimando no inferno Porque isso não é de deus Isso não é dos seres humanos normais O cara do Byte que eu gosto Que é um blog Ele postou Ele fez 169 Fiz 35 Ninguém no trabalho aqui Conseguiu fazer mais de 20 Fiz 35 Tava me achando um deus O cara fez 169 Ainda teve a paixão De postar um manual Com 10 dicas Pra ser o bambambam do Flappy Bird O cara não tem vergonha na cara Vai todo mundo tomar no olho do cu Pronto Acabou Chega A J.K. Rowling Deu uma entrevista esses dias Pra própria Emma Watson Que interpreta a Hermione no cinema E aí ela disse No meio da entrevista Que acha Que fez o casal Hermione e Rony Muito mais por uma questão dela De que ela queria que fosse assim Do que ela acreditar no casal Que ela achava que o casal Hermione e Harry Funcionaria muito melhor Primeira coisa Que a mulher Ela escreveu o livro Ela escolhe quem fica com quem Você não tem nada a ver com isso Porque a história é dela Se você quiser você escreve um livro você Aí você coloca quem quiser Com quem você quiser Casa o Harry com o Trasgo Faz o que você quiser da sua vida Entendeu? Ela é a dona da minha Porra, mano Todo mundo fica Ai, que louro, mano Deixa a mulher, velho Ela que escreveu o bagulho Uma foto, sete livros Uma complexa Ela casa quem você quiser Com quem ela quiser Eu gosto de Rony e Hermione Mesmo que ela ache que não vai funcionar Eu acho que eles também tem algumas Diferenças intelectuais ali Eles são perfeitos Eles não são perfeitos Mas eu acho que é aí que tá beleza Não, mas calma aí Casais que É, exatamente Casais que não são perfeitos Um pro outro é mais legal Que tem todo aquele desafio De, né Aí vem gente sensacionalista Que nem o pessoal do Estadão E coloca uma manchete assim J.K. Rowling assume Ter se enganado No desfecho de Harry Potter Ou ter errado Como que erra o desfecho De uma história? Errou Como que errou? Ela criou, brother Ela criou Não tem como errar Não tem gabarito Sua mãe errou de ter feito Você nascer, brother Não é J.K. De ter escrito O negócio, entendeu? Tô meio puto Quer saber de uma coisa? Vem você dizer O que você acha A respeito disso Não, você tira esse fone De co Você tá parecendo Um Mickey Mouse O fone Tira o fone Agora explica Diz tudo aquilo que você disse Porque voltaram no tempo E eles tem que esperar um tempão Naquela hora eu falei Olha, se tiver que rolar alguma coisa Meu amigo vai ser agora E agora nós esperamos E agora nós esperamos Achei que poderia ter o negócio Achei que poderia ter o negócio O negócio do Harry com o Rony Não, o Harry com o Rony O Harry com o Rony, cara Porra, você tem que ver aí Que porra Quem faz o que ela quiser A respeito disso aí ia ser traumático Por que ia ser traumático? E esse preconceito aí? E esse preconceito aí, hein? Não, para as crianças Você fica bem estranho As crianças não podem E o beijo homossexual da Globo Não pode? As crianças não podem assistir Tira-se que você dá salto Hoje em dia pode É, tudo bem Porque você também Harry Agora, uma coisa que é uma polêmica É o seguinte O Harry com a Gina É que, assim Não, o problema Agiram lixo Ou a menina barraqueira Se a Gina morar assim no Brasil Nos dias de hoje Ela quer ser aquela mina piriguete Que beija antes de pegar o WhatsApp E dança funk Entendeu? Ela é essas amigas Inclusive, eu acho que o Harry Deve ter ficado com a Japinha lá mesmo Achou? Ah, ela é tão sensual Ela tá sempre assim Ela tá sempre assim Até antes No jogo de quadradinho Bom, sei lá Que o Harry fica excitado Não, não, não É, parece um livro Ele fala que sentiu Uma leve movimentação Abaixo do abdômen Ou alguma coisa Bom, mensagem final é o seguinte J.K. escolhe quem ela quer de casal Já tá escrito É Rony e Hermione mesmo E Harry com Hermione Eu achei até que ele ficaria um pouco estranho Porque eles são muito amigos Eu prefiro assim também E a Gina é o pior personagem desse livro Eu odeio ela com todas as forças da minha vida Poxa, deixa eu ver se tem um outro O Trasgo O Trasgo é o pior Tirando o Trasgo, a Gina é o pior personagem É, talvez Tá bom, Loria, fala tchau Tchau Ok, vem embora Bom, gente Eu tive a ideia também De no final de todo o Salada Mista Sei lá Indicar pra vocês Alguma coisa mais curta Tipo um documentário Ou uma música Que eu lembrei esses dias E esses dias Eu lembrei de uma música Dos Titãs Que eu nem gosto tanto dos Titãs Não é minha banda nacional preferida Nem de perto Mas eles têm uma música legal Chamada Televisão Eu recomendo que vocês ouçam Vou deixar os links De tudo que eu falei Aqui na descrição Pra vocês conferirem E é isso aí Até o próximo Salada Mista Semana que vem A gente se vê aqui Até mais E obrigado pelos peixes Um beijo Para os meus fãs Tá gravando Tá gravando tudo Sabe por quê? Sei lá Pra ter Muito Foda-se Não tem mais barulho